Tristeza Pense Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de Saudade Da realidade Que Sem ela não a faz Uma beleza Só Tristeza e a melancolia Que não sai de Não sai de Não sai Mas Se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa linda Pois abrem os peixinhos Há nada no ar Então que os peixinhos Cuidem A sua boca Dentro Dos meus braços Os abraços De ser Milhões de abraços Apertado assim Calado assim Calado assim Abraços e beijinhos Daí não sei Tem que Consigo goste De que você Pensei Não quero mais É assim Que você Pensei Tchau 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 Que ela quer crescer Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade que Sem ela não há paz Não há beleza Só de esteja nela a colina Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa linda Pois há menos beijinhos ao nadar do mar Do que os beijinhos que eu dar Se eu vou nadar Dentro dos meus braços Os abraços A hora de ser Me gosta de abraços Apertado assim, tolado assim, tolado assim Abraços e beijos Carinho sempre Vem pra acabar Esse negócio de você Me peça e ainda quero mais Esse negócio de você Me peça e Obrigado 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 Obrigado